A professora Flávia vim trazer para vocês um treino de GAP, glúteo, abdômen e perna. Vamos lá? Nós iniciaremos os exercícios fazendo primeiro um aquecimento, no qual vocês vão fazer polichinelo, 50 repetições, e agachamento sem carga, só com peso do corpo, também 50 repetições. No primeiro exercício, vocês vão fazer o agachamento normal, onde os pezinhos serão duas garrafas. Lembrar de manter o abdômen contraído, coluna reta e agachar o máximo que você conseguir. O nosso segundo exercício é o exercício avanço, no qual vocês vão ficar com uma perna à frente da outra, um pouco afastadas, e o pé de trás, o calcanhar, ele fica fora do chão. Vocês vão agachar, com o abdômen contraído, coluna reta em direção ao chão. O nosso terceiro exercício é o exercício sumô, ou agachamento sumô, no qual os pés ficam abduzidos, as pernas afastadas, abdômen contraído, coluna reta e jogar o quadril para trás. O nosso quarto exercício é a panturrilha, onde vocês vão fazer flexão plantar, com uma combinação de repetições diretas, de repetições de dois tempos em cima e descendo. O nosso quinto e último exercício é o abdominal, no qual vocês vão fazer a combinação de isometria e decúbito dorsal, vocês vão ficar a isometria, o máximo de tempo que conseguir, junto com o abdominal supra. Cada exercício, vocês vão fazer de 3 a 4 séries, de repetições de 15 a 20 repetições.